Mas eu fiz este ano de 60 anos, que é uma idade absolutamente desigualdada. Enfim, o cara Ricardo daqui a uns tempos vai saber o que isso é, não é o que faz? O Vasco Cordeiro ainda é um cordeiro pequenino. Ainda tem um momento para ser pesqueado até a próxima. Agora, pronto, 60 anos têm as suas implicações. Somos a chamada geração próstata. Um dos meus colegas passavam a vida a falar como é que está o teu PSI, o PSI, o meu PSI, o PSI. Por exemplo, o PSI fosse uma subsidiária do Lúcio Espírito Santo. Preocupada com o valor do PSI. Não, é a tal história que se faz para saber se a nossa próstata está boa. Se o PSI tiver até 3, 4, estamos bem. Se tiver um bocadinho de mais, temos de fazer a chamada para a operação da próstata. Que é feita por médicos com dedos grandes. É um processo um bocado triste. Porque vamos ao consultório, metemos basicamente o dedo no cu e não nos convidam para sentar. Um dos meus colegas. Eu tenho você Under minha cor Eu tenho você Deep In the heart of me So deep in my heart That you are a part of me For eu tenho você Under minha cor Que melhor é Portugal Mais feliz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Doce a molhada Isto é futebol do futebol Deixe-se do teto Ouça os caras Que melhor é Portugal Estrela 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 Massa Estrela 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 La Estrela Basta Senhoras e senhores, convosco, pela primeira vez em Vida Frente do Campo, o da Físa Internacional de Serafim de Saludar. Oi! Oi! Boa! Boa! Física! Física! Legal! Legal! Fantástico, mas vocês são formidáveis. Quero que eu vos conte o momento de gira, hein? Não, não, não. É a história de gira que já voltava a levantar toda a pica. É a história de um homem que chega à casa, e diz para a mulher, Maria, hoje vai ser que nos ouvimos. E diz ela, eu não fico surda, ontem não ficaste muda. Faz isto mesmo. É toda a pena, a filha é metade, sobre matinta. E do mesmo tempo, já vai bem. Serafim, serafim, saudade! third love, maldade! Sei que sou o que sou daí Serviço do Filho sou eu Será que me queriam Este nome que queria ir Serviço do Filho aos mortos A saudade dos autores É que alegra se trata Serviço do Filho artista De rodo e último disco E de casa de pirata Serviço do Filho ou não Já pensei pau Já pensei pau Sua lei tem confiança Tem confiança Tem confiança Há um livro É uma história Mais em nome Mas eu vou dar uma aventura Da honesta minha história O meu pai é o seu casa Com coronasa Com coronasa Minha mania ficou de vento Fui de aguardente Fui de aguardente Fui viver com o Bastia Eu me batia Eu me batia Fim da nova mania só E um lugar que se corre Trabalhando num cal Nos mentes Cantava a geração Serviço do Filho Sei que sou um sonho aí Serviço do Filho Só eu Tranquilo e cabelo Este nome que eu queria aí Serviço do Filho A saudade dos autores É melhor que a esperada Serviço do Filho Fim da revista De rodo e último disco Tecnicás é de pirata Meus amigos Muito obrigado Foi uma honra Até à próxima E aí Eu sei que isso é um passe Que o meu pai é Que o meu pai é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL